Nazaré, obras continuam na Nova Orla, acabam de chegar equipamentos para ginásio ao ar livre. A etapa Nova Orla de Nazaré não para nesta quinta-feira, 29, equipamentos de atletismo chegam próximo à Praça Maria Fumaça. Hoje, a Nazaré é uma cidade nova, mais bonita, mais atrativa ao turismo e que oferece espaço recreativo a toda a sociedade de Nazaré. A prefeita Eunice Barreto Peixoto não poupou esforços no desenvolvimento da terra morena. A gestão Eunice Júnior completou oito anos de muito trabalho e dedicação. E o trabalho não para. A gestão Eunice Barreto Peixoto não poupou, não poupou, não poupou, não poupou.